Como a gente prometeu, vamos aqui, no final do vídeo a gente vai revelar a cidade e mais também um visitatinho aqui pra vocês que estão interessados em câmbio PELO AMOR DE MEU Assista até o final para ganhar um descontão Oi pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou que era a Sentina, eu sou de hoje, estamos aqui com a presença que vocês já conhecem, o Rick Oi, Rick Mas estamos aqui com uma pessoa que vocês talvez não conheçam, o Willy Oi gente, tudo bem? A gente pode se apresentar, que a gente depois vai falar o que a gente vai aprontar aqui nesse vídeo Legal, eu sou o Willy Manfred, eu trabalho aqui na CI, Intercâmbio e Viagens, sou especialista em Educação Internacional Tô super feliz de estar aqui com vocês hoje, Carol, o Rick Exatamente, mais um vídeo do nosso Diário do Intercâmbio e dessa vez vamos responder ao segundo, na verdade, o segundo vídeo do Diário do Intercâmbio E hoje a gente veio perguntar, fazer perguntas sobre o nosso intercâmbio E a gente tá aqui pra tirar as nossas dúvidas e dúvidas que vocês tiveram também Vocês nos mandaram muitas e muitas perguntas, agradeço a todo mundo que perguntou, que deixou a sua dúvida E a gente tá aqui pra responder, porque a gente tem uma pessoa que sabe de intercâmbio mais que todo mundo, entendeu? E antes de começar a perguntar, fazer um monte de perguntas pro Willy, deixa o like embaixo, se inscreva no canal que é a Sentina E agora sim, vamos começar com as perguntas Bom, primeiramente, vamos explicar onde que a gente tá e que agência também, que é muito importante, qual agência de intercâmbio que a gente tá bolando e esquematizando e preparando o nosso intercâmbio, né? Muito bem, vocês vão viajar com a CI, Intercâmbio e Viagens A gente tá aqui, aliás, aqui no nosso cenário aqui, nasce ali E vocês pegaram uma surpresa aqui, cheio de perguntas pra fazer É, a pergunta é uma de todas, quero ajudar vocês Queria saber se vocês estão preparados, porque vocês vão pro Canadá Olha, falta... Vocês vão pra seis meses pro Canadá Nego, falta muito pouco tempo Falta tipo, menos de vinte dias É, aquele gente, faltam horas É, falta muito pouco tempo E aí a minha primeira dúvida, assim, que eu queria saber É se no primeiro dia de aula, no primeiro dia que for chegar lá, o que que vai acontecer? Pois é, no primeiro dia de aula vocês vão chegar, vão conhecer a escola, vão conhecer a família de vocês É o turzinho que tem na escola lá? Tem, tem um turzinho lá na escola e a própria família acaba levando vocês pra fazer aí O caminho da escola Isso, e além disso ela vai te mostrar um pouquinho de como é a escola, como funciona ali a região Então ela vai mostrar pra vocês onde que é a padaria mais próxima Onde que... É o mundo Sei lá, pra você, cabeleireiro, manicure, que menina adora, a minha menina não deixa... E assim, pra viajar É, se eu tiver seis meses pra você fazer a unha, não tem como, né? Exato E vai mostrar tudo que, tudo que dá pra fazer Como vocês estão muito perto da escola, como vocês vão morar perto da escola Inclusive uma das perguntas que vocês viram É verdade Vocês podem ir a pé, podem ir de bike, então ela vai te ensinar A família, os pais da família vão ensinar vocês O trajeto Exato Onde pega uma bike pra poder ir de bike pra escola Não, coisa que a gente não vive aqui no Brasil É diferente de Uber Imagina a gente todo dia de bike lá de manhãzinha Não importa a vida É diferente de mais Vai ter um monte de vlog aí no Canadá Então nós nos preocupamos que a gente vai mostrar toda a nossa vida lá no Canadá Todo mundo que vai fazer intercâmbio, raiz do público, como é o nosso caso Cai perto da escola Que é uma zona que todo mundo cai lá dentro Ou pode quem for Como vocês vão ficar em um distrito no Canadá Que vai ficar em uma cidade no Canadá Aquela região Ela vai organizar a escola e a família Então o que acontece Quando vocês escolheram a região que vocês vão ficar e tudo mais Automaticamente já tem algumas famílias que estão ali na proximidade da escola Então essa mãe da família Ela foi ajudar no processo de matrícula junto com a CEI Com a organização que a CEI trabalha em parceria lá no Canadá Automaticamente fica muito mais próximo da escola, a casa e a escola E não é só o caso de vocês Praticamente todo mundo fica de uma distância bem interessante Se não conseguir ir a pé ou de bike, que é o caso de vocês Tem encontro de ônibus Alguma coisa ali que faz ir pra escola muito rápido, muito pertinho Qual é o máximo que você consegue ficar de distância na escola? Tipo uma hora, ou 30 minutos, 40 minutos, você é o máximo? Depende do lugar No Canadá a gente tem aí lugares que você consegue ficar até 40 minutos, 50 minutos de distância Usando transporte fundo E aí tem aquele lance do bus, tem lugar que tem o IEL bus Que as escolas tem aquele ônibus amarelo que todo mundo vê que todo mundo gosta Nossa, não depende de nada, mas eu vou de bike A CEI tem o IEL bus Sério? A gente sempre circula pro Rio de São Paulo A gente gostaria de circular pelo Brasil inteiro Mas o IEL bus, assim, ele fica aqui Eu acho que eu sou de todo mundo, né? Que assistiu filme de, sei lá, filme de... High School, tem? Tem! Outra pergunta também que me fizeram demais, assim Eu também tenho essa curiosidade, né? Você tem um limite de idade pra fazer o High School, no nosso caso, entendeu? O High School, ele não deixa de ser o ensino médio lá fora Então, por exemplo, se você tá no primeiro ano do ensino médio aqui, no segundo ou no terceiro Você consegue fazer lá Agora, a partir dos 18, 19 anos, não dá pra fazer Tem algumas regras, não pode repetir de ano aqui, não pode ter notas baixas Tem que ser um aluno super estudioso como vocês Yes! E as notas pra poder ir, né? Tem que ter a nota Acho que fez uma prova aqui também pra ver se a gente era capaz de fazer o explicando Exatamente, pra gente ter qual que é o nível do seu inglês Porque, pensa, estudar matemática e inglês As fórmulas na lousa, gente, assim, é muito doido É muito difícil Então, tem que ter um nível de inglês legal pra fazer Porque você vai fazer prova de matemática, de química, de física e inglês Pra não dançar, rodar lá e tirar as notas baixas Exatamente, porque quando você trouxer as notas do Brasil Quando vocês voltarem pro Brasil Vocês vão precisar convalidar essa nota aqui no MEC Junto com a escola de vocês também Então, é indispensável que tire as notas boas Tô com medo dessas matérias em literatura Imagina lá Eu acho que no começo é aquela coisa Vocês vão chegar lá e vocês vão falar assim Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Feio de nada Aí os dias vão passando Você vai começando a se adaptar Principalmente quando você conhece mais pessoas ali Que vocês fazem amigos Ah, do Rick tá ali no desespero É, eu tô com medo de transbrogue Vai aparecendo o pessoal da família E vai ficando mais... Mais braço É, e vocês se sentem mais à vontade E vocês vão ver que daí, assim, os dias vão passando Vocês vão vendo que tá chegando perto daí já de vir Embora vocês querem renovar, vocês querem ficar mais lá Pra quem vem antes de vocês e quer fazer um teste Pra saber se vai ser legal A gente tem o intercâmbio team Que você passa só um mês estudando e se divertindo Aí na idade de vocês faz High School Que é o ensino médio lá fora E depois se você curtir mais ainda o High School Você consegue fazer universidade, pós-graduação Então assim, você consegue fazer É ter uma vida cadeira inteira É, tem problema pra todo mundo Pra vir inteira Não dá certo não Bom, outra coisa também que eu queria Que me perguntaram Porque tão sabendo que eu e o Rick estiver junto A mesma casa, a mesma escola A mesma host family E tão me perguntando se é bom Você viajar e ficar na mesma casa com Alguma pessoa que você conhece É um Brasil amigo É, a gente não tem essa facilidade de fazer o que vocês estão fazendo Na verdade o que acontece é o seguinte São gêmeos, tão aqui sempre junto gravando pra vocês Até por respeito ao público de vocês O que vocês pediram pra gente é de estarem juntos Pra o pessoal continuar assistindo e acompanhando vocês Nas aventuras aí do Canadá que vocês vão fazer A gente não indica que seja feito dessa forma Porque a gente tem essa coisa de Você tá lá, você precisa praticar mais o inglês e tudo mais Então aquilo que a gente já conversou Quando vocês dois chegarem lá Entre vocês dois e vão falar inglês Vão falar inglês com a família Inglês com os meus amigos de colégio, escola Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não Eu sou realista, eu sei que não É daqui pra pior mesmo E quando for gravar pro pessoal Aí ele fala português E aí eu acho que nesse momento Vocês vão falar um pouco de português Mas a gente não indica que seja feito desse jeito E ó, quem assistir até o final Vai ficar sabendo em que lugar exatamente do Canadá A cidade que a gente vai querer Que a gente não revela ainda, né? A gente tá fazendo algum mistério Então só quem assistir até o final do vídeo vai saber Eu já sei Até o final do vídeo vai te contar o lugar exatamente da onde a gente vai ficar Mas ao ponto de vocês então que a gente Eu também queria saber e eles também Porque eu também fui muito curiosa Queria saber como que vai funcionar a nossa rochefab Se a gente vai comer lá todo dia Jantar todo dia juntos O que a gente vai ter que fazer ou não com a nossa rochefab Muito legal você perguntar isso Porque muitas pessoas acham que, por exemplo Ah, porque eu tô pagando meu intercâmbio Eu vou fazer do jeito que eu quiser Eu vou comer o que eu quiser Eu vou ter as minhas regras Toda a minha família Não, a gente tem que ter todo um respeito com essa família Por mais que vocês estejam pagando o intercâmbio E fazendo toda uma consideração com a família Tem que ter esse respeito A família vai falar pra vocês Quais são as regras da casa Que horas que vocês vão ter que acordar Que horas vocês vão dormir Uma hora que é legal pra tomar banho Lembrando que lá fora não se toma tanto banho como a gente aqui E não é longo também Exato, é banho curto Não é um hotel Então acho que é muito importante que todo mundo entenda isso Porque vocês, como eu falei, tem as regras Então vocês vão ter que acordar de manhã e tomar um café Então ela vai falar pra vocês Cripe, Carol, às 6 e meia, 7 horas da manhã o café está na mesa O que que tá incluso isso pra vocês nessa família? Tá incluso a hospedagem, claro, vocês vão morar lá O quarto de vocês E daí tem o café da manhã e o jantar Sim Porque é o almoço na escola O almoço na escola que vocês vão passar ali na escola E de vez em quando, e eu acho que é de muito bom tom Que eu acho que vocês precisam fazer isso Arrumar o quarto de vocês Deixar bem bacana Eles já sabem que vocês vão gravar lá também Contar a história pra ele, pra todo mundo que tá acompanhando a gente E eu acho que é bacana que vocês deixem tudo arrumado Sim E a pergunta, assim, que choveu Choveu essa pergunta Foi a mais feita de todas E repetiu um milhão de vezes É sobre o preço que a gente pagou Como que pagou Você pode parcelar Você não pode parcelar Então uma dúvida que todo mundo tem Eu também tinha antes pra ler Mas agora eu já assisti toda Muito bem A gente tem vários tipos de intercâmbio de High School Então você pode ficar um ano, você pode ficar o semestre letivo Nosso caso, né? Exato Em vários países diferentes A gente tem a partir de 7.500 dólares Mais ou menos Americanos Pra fazer nos Estados Unidos É um programa um pouco diferente do de vocês Quem faz esse programa Não escolhe o lugar que vai estudar Sabe que vai pros Estados Unidos Mas não sabe qual é a cidade e tudo mais Mas tem a melhor ideia Diferente de vocês que optaram por escolher o lugar Eu queria saber se pode que é High School no Havaí Porque é uma ilha Que é dos Estados Unidos Ou também pode que é sei lá No Alasca Que é lá longe Lá no norte assim no topo Pode Pode inclusive Temos casos Por exemplo Quando a gente fala desse programa nos Estados Unidos Que é o High School Sem escolha de região E que ele tem esse preço a partir de 7.500.000 dólares Americanos Vai achar que você vai cair na Disney Lá em Orlando Vai Que não vai ser isso não E essa cidade super badalada dos Estados Unidos O pessoal cai ali perto Mas por exemplo Nunca vai cair em Nova York Nova York Manhattan Nunca vai cair em Orlando Ou em algum lugar ali do lado dos parques Mas aí a gente tem infinitas possibilidades de pagamento Então a gente pode parcelar de uma forma Parcelar de outra Então colocando o valor da parcela Você vai ver que às vezes é muito mais barato Fazer o intercâmbio Do que pagar a mensalidade de um colégio aqui no Brasil Isso compensa mais também E se contar a experiência A vivência internacional que você vai ter E pensando lá na frente no seu futuro Se o currículo vai estar melhor que os seus amigos aí Se os amigos que estudaram no Brasil Você estudou fora Sem dúvida A gente vem Viu como a gente prometeu Vamos aqui em final do vídeo A gente vai revelar a cidade aqui Mas também um descontinho aqui Para vocês que estão interessados em esse intercâmbio E é isso aí Que quer revelar a nossa cidade A gente vai ficar lá no distrito de Delta No Canadá Então é isso aí Se você quiser achar no Google Earth Dá para procurar aí Que você vai achar mais Assim do ladinho de Vancouver Que a gente vai estar mais ou menos ali Vou poder ler shopping E também o desconto Que o Rick vai contar para vocês Que ó Impredível Eu não queria dizer nada Atendendo o pedido de vocês então Quem estiver acompanhando o canal de vocês E chegar em uma das lojas da CI Em qualquer lugar do Brasil E falar Eu vejo o canal da Carol Eu vejo o canal do Rick E eu quero fazer um intercâmbio igual a eles A gente vai ter uma condição especial de pagamento E um desconto imperdível Para poder fazer um intercâmbio igual de vocês É isso aí Não perguntei Que vocês ganhamos contigo E é isso Basicamente foi esse o vídeo Muito obrigada pela atenção Eu queria responder as perguntas Espero que vocês tenham sanado todas as suas perguntas Se tiverem alguma informação que querem saber Tá tudo aqui na descrição Mais informações sobre isso aí Intercâmbio e tudo mais Dá uma pesquisada E é isso aí Eu quero dar um negócio para vocês Antes Todo mundo que viaja com a CI A Valora Vocês vão com essa mochila Dentro da mochila estão os documentos de vocês Tem a camiseta da CI que vocês vão usar no embarque Porque vai ter um guia que vai acompanhar vocês Até a chegada ali no Canadá Então quero desejar uma boa caixa para vocês E se alguém tiver interessado em falar com a CI Quiser fazer um intercâmbio como o da Carol Como o do Rick É só procurar a gente no site ci.com.br Que tem a loja mais próxima aí de você Para você encontrar Ou no arroba CI no Instagram Que a gente também vai te ajudar É isso E é isso Um beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Tchau gente boa viagem